Ele não é sociável A gente não pagou pra ver o que pode acontecer Um ano de adestramento Contratei uma veterinária comportamentalista Fiz algumas coisas que ela me indicou, mas não adiantou Especialista em Cannabis Literalmente você deu maconha pro seu cara Coloca o microfone Segura ele aí, não deixa ele vir não Fala oi pro tio, fala Vocês estão vendo, as pessoas chegam já fazendo tudo errado Se o cachorro tá excitado, se o cachorro é agressivo Ela vai a grado Agradou, tá reforçando o negativo Então nós vamos fazer alguns testes É o Marley O Marley Ele tem quantos anos? Quatro Tá com quatro anos Passou quanto tempo por um adestrador? Um ano Um ano no adestrador A gente só tá repetindo Porque vai ter pessoas que nunca viram Vão ver só esse vídeo, não vai ver o anterior Então assim Ficou um ano em adestrador Agressividade Basicamente não tem Vamos ver a reação dele Segura ele firme aí Isso Ó, por que que a gente faz esse teste? Isso aqui ó Pra um cão Segura ele Não deixa ele ir atrás Ó Não, não Não, peraí ó Agora vamos lá Vamos começar da forma correta Já usou o enforcador? Não Não Segura ele firme Não, não afasta Não afasta você Fica parado Isso Ó Vocês viram que ali entrou em ansiedade? Espera, espera Que vai sair Não, não, não Solta, solta, solta Pode soltar tudo Solta tudo Pronto Normalmente o que que é a tendência do cão? Entrou em ansiedade? Muito bem Isso Tendência do cão é o que? Tá Quando ele esboça uma agressividade muito grande Na hora que eu toco Eu faço isso aqui ó Um toquezinho Da mão Da mão não, o contrário Tá te machucando? Não Solta É a mesma coisa que eu faço nele Pra que isso? Eu quero ver como que ele vai reagir Um toque É Sensibilidade Na parte de Defesa Ele não entra em defesa Ele não quer Ele entrou em ansiedade Vocês repararem Vocês vão reparar Vou pedir pro Micael Pôr em câmera lenta Ó Aí o que que ele fez? Olha que legal Ó o que que ele veio fazer Ó Cheirar Por que que ele veio cheirar? Porque é assim que ele conhece Ele não conhece assim Olhando Visual Ele não vem fazer Ele não vem fazer assim Oi tudo bom? Prazer Sérgio Cantadeiro Não O prazer dele Olha lá Vocês veem o que que é energia Olhou Jaba no rabo Tá É Nós vamos depois tirar Primeiro o que acontece Não vou tocar Porque Tá chegando agora Não me conhece Ele tem que ver quem eu sou Como é que ele vai ver quem eu sou? Vem Pronto Ei Devagar O que que ele vai sentir? Ó Uma Uma das coisas mais horríveis que ele fazia Era Arrastar Certo? Ó Deixou por enforcador Aqui se eu quisesse Se ele pudesse Ele daria Tentaria morder Tentaria Me agredir Não quis agredir Poderia ter tentado tudo Pronto Tiramos o peitoral Só que agora o que acontece? O que que o peitoral faz? Disputa O que que o enforcador faz? Controle Então Nós vamos Entrar Com controle com ele Como controle? Ele vai sentir Que ele não pode fazer o que ele quer Como ele faz Com o Júlio Júlio Com o pai da Josi O Júlio Josi né? É E ó Vou andar Vem Ó Ó Ó a diferença Marlon Você tá vendo? O que que vai ter que aprender? Ali ó Eles vão ter que aprender Ó Não Ó Ei O que que eu fiz? Ô Presta atenção em mim Ó Marlon Isso Muito bem Ó Marlon Ei Marlon Vamos Isso Ei Muito bem Entenderam? Então na verdade É impressionante Ele chegar Ver todos esses cachorros E não ter feito nada Porque o que Ontem Ó Aquela ansiedade Desesperadora Quando ele vê um cachorro E aqui ele viu vários Por quê? Não sei Energia Cão Ei É pura energia Ó Calma Beleza Ó Tô calmo Isso Olha lá Banda o rabo Muito bem Pra vocês terem uma ideia É Quando a gente fala Que às vezes a pessoa É Que eu falei pra ela Não quero saber quem que adestrou Um cão Um ano adestrado Eu vou olhar pro cão Ele tem que saber o que eu quero Ah mas você nunca mexeu com ele Adestramento é adestramento Ó Ei Isso Isso Muito bem Isso Muito bem Só O que que ele virou agora Pra quem me acompanha vai saber O que que ele virou meu Amigo Amigo Não Ele nem me conhece Ele virou meu seguidor Ele viu que eu lidero Ei Ó Vamos Ó Ele não vai passar na minha frente Eu sou o líder Ele me segue Vem Ei Aí as pessoas vêm aqui e falam assim Cara O cara é mágico Como dizem os meninos lá O mestre dos magos O menino me chama mestre dos magos Não é mestre dos magos É conhecimento, técnico e metodologia Aí eu tenho a resposta Do cão Por que que ele tá assim? Por que ó Ei 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 Ó Pode confiar em mim Ei Isso Isso O que que eu falei pra ele? Ei Confia em mim Só olhar pra lá Ei Ei Vocês perceberam? A agressividade é zero nele Ela falou que ele podia ser agressivo Não Não Jamais eu posso cobrar um cão Como ela fala Mas será que você vai cobrar como agressivo? De jeito nenhum Ó Aonde ele é agressivo? Muito bem O que que eu falei pra ele? Mesmo o barulho lá atrás? Confia em mim Calma Qual que é o erro das pessoas? Abraçar Aí na hora que você abraça Ou segura ele Quando ele tá com medo Sabe o que você tá falando pra ele? Estou com mais medo ainda Aí às vezes ele pode entrar Em agressão Você estimulou ele E entrar em agressão Mas Sérgio Não eu quis proteger Você faz isso com a tua filha Pau Papai tá aqui Confia Eu seguro O cão é o inverso Se você tocar Que nem na hora que ele chegou A Josi foi lá e fez assim E ele Excitado O que que ele fez? Ele ficou mais Ela sabe o que ela falou pra ele? Me protege O que que eu fiz aqui? Ei Calma Eu toquei Eu não agradei Eu toquei Isso Ele virou pra trás de novo? O que que ele falou? Tá bom Que eu posso acalmar Que eu posso relaxar Porque tem quem cuida de mim É mais ou menos assim É a mesma coisa que eu dou um exemplo Uma mulher altamente independente Conhece um homem Altamente cavalheiro Homem das antigas Porque hoje não existe mais É raro Raríssimo Que toma conta A mulher fala Ei Conta sou eu Eu pago a conta Vai em um lugar Oh Pode deixar Eu Na frente Vai fazer Opa Eu protejo O que que vai acontecer? Ai Que bom Aí pegar na mão Foi até assim Ai que beleza Relaxa Ai que bom Eu posso relaxar agora Pronto Pode Isso Isso Relaxa Relaxa Isso Muito bem Isso Viva Entenderam? O que que nós vamos instruir? Ele Mostrar pra ele As diretrizes Como ele deve proceder Quem a destruiu É A gente também Tem que elogiar Mete o pau em algumas coisas É E elogia em outras Por exemplo Senta Ele demora um pouco Ele tinha que estar mais de pronto Mas cada cão tem seu tempo também Deita Isso aqui eu faço no início Isso Volta Volta Isso Muito bem Eu tenho que mostrar pra ele o que eu quero Às vezes a pessoa mais passeou do que a destruiu Vocês acompanhavam as aulas? Depois Não cria uma dependência essa enforcadeira Desses seus comandos? Você criou dependência do teu pai? Se ele fica te dando como muleta sempre sim Mas aos poucos a gente vai tirando Vai tirando Você vai tirando isso Ó Marley Ei Certo Vem cá Isso Marley Vamos Vem Isso garoto Aê Muito bem Aí garoto Alta Ei Sou Ei Aqui Vem aqui Aqui Isso Muito bem Entendeu? Aí ó Ei Volta Vamos Vamos Eu sempre falo Você usa cinto de segurança Porque você vai bater Não né É pra prevenir É pra prevenir Eu uso enforcador? Uso Pra ficar usando? Não Ei Marley Vem Não tô usando Não tô usando Vem Vamos 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 Marley Vem 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 Marley Vamos Isso garotão Aqui ó Tá solta Tá solta aqui ó Ei Aqui Alta Ei Solta Aê garotão Isso Muito bem Junto Marley Ó Junto Isso Muito bem Entenderam? O erro Por isso que eu preciso dos donos O erro é assim Aí você vai fazer ele sentar Certo? Aí você faz assim ó Senta 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 Aí você cria uma dependência Entendi Só senta Ué Eu sento Sei sentar E ela Só vou sentar quando ela me enforcar Entendi Não Marley Senta Ó Vem Não Ih Isso Muito bem Marley Deita Deita Isso Relaxa Isso Muito bem Viu? As pessoas que falam É bom mostrar isso Porque você tem que ser assim Por que que ele não foi Mais firme, enérgico Não foi De segurar Porque ele Não precisa Ele não quer Pra que que eu vou usar De Me impor Com mais força Sendo que ele não tem necessidade Então Eu imponho o que? Marley Vamos Ei Ei Põe na minha voz Não Ó Não Isso Volta Volta Vem Junto Isso E eu imponho com meu carinho Ó Do meu lado É gostoso estar do meu lado Ó Isso garoto Aê Isso Muito bem Pronto Aí você vai criando vínculo com o cão Devagar É teu Agora vamos pra outra parte Sérgio Ele não pode ver outros cães Certo? O que que ele faz? Ah ele puxa a gente Até a gente cair Eu mesmo já levei vários tombos na rua Porque ele puxa Porque ele quer ir lá Não E eu nem saio mais com ele A gente não dá Eu não dou conta Só meu pai Nem meu marido dá Então Nem teu marido dá conta? Nem meu marido Todo dia Então vamos lá Agora nós vamos mostrar Como controlar ele na matilha Meu Deus do céu Ó Peraí Fala de novo Meu Deus do céu Aí ela vai falar Moquidito Eu quero ele vivo Porque ele é bobo Ele apanha Ele apanha